Tantão, são vocês! Sobro, canto, canto, canto de cachoeira Tento água, pele e as entundas Quem não sabe, Natal não cai a tensão Olha que a cachoeira é funda E a bunda, meninos Assim, ó! Cacho, canto, ajuda, mas eu criou asas Com o Saganumis eu quero voar, voar, voar A doida é minha casa Vem pra mais bonita quando vem voar, voar, voar Quero acordar com os parceirinhos Cantar uma canção com sábia Quero acordar com os ventes vizinhos Cantar uma canção com sábia Vamos embora! Choteando! Tem gostoso assim, né, Paulo? Até mais seu direitinho Alô, índio de mar Conhecido por pão? Alô, índio de mar O lugar são estrelas Que a gente conta que a gente apronta Antes de dormir, dormir, dormir Eu tenho contado, mas não tem nascido Isso é história de nariz com o rio Deixa de medir, medir, medir Os sete a dois Vem aqui, Nino E, menino E, alma, leve, leve, leve Só foi as cores ao vento Os rio e o ninho, o sentimento Tá branca de neve, neve, neve Não sou tanta jura, mas eu crio asas Com os vagalumes eu quero voar O céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem luar Quero acordar com os passarinhos Dar uma canção com o sábio Quero acordar com os passarinhos Dar uma canção com o sábio E, amor, se bora A loria de dar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sábio E, amor, se bora A estrela do sor E, no canaia Diga só E, caradão do sorró E o caradão da guitarra E, amor, se bora Se bora mais um, assim, ó Se bora aqui Esse aqui todo mundo conhece É música Nova 2017 E, masai E, masai Alê, masai